Eu realmente me empurrei para o limite, não vai importar quem era. Eu poderia estar lutando em Verdun por um f***ing título e não pôr esse cara. É incrível, é um pedaço de hardware que eu posso dar para o meu filho. Porque eu não comi nada antes, eu vim treinar. Eu te fudei, vai tomar no teu c***, meu. O problema é o teu, fala com o cara aí, vai tomar no teu c***, meu. Está muito cheio da onda o c*** do cachorro. Vai tomar no teu c***, meu. Quando eu estou falando, você precisa cair até. Não, esse é o teu problema, cair até o teu f*** de maricão. Não, a mim não me ligas assim, cabrão. Não me ligas a falar assim que não é assim que funciona, hein? Isso é o que eu quero dizer. Tu vai falar assim com tu divisão comigo ou não vai falar assim, maricão? É? O que eu quero dizer é f***. Não, vai te f***, vai tomar no teu c***, vai te f***. É isso aí, vai te f*** comigo e tu não vai falar assim, seu merda. Eu não entendo o que ele disse. Não entendo, vai tomar no teu c***, é isso aí, palhaço. É um palhaço, rapaz, tem um c*** de cachorro, rapaz. Cai até, cai até um c***, vai tomar no teu c***, palhaço. É, isso aí é o c*** de cachorro, não tem esse negócio aí comigo. O amigo vai falar com a tua divisão assim, ô palhação. O que o c*** de cachorro? Não vai falar, não vai falar. É, o que é o palhaço? Você e o seu punk-ass manager. Não, tem um c***, palhaço, vai te f*** comigo e vai falar assim, ô palhaço. É, 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 é um c*** de cachorro de merda aí. Não, 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 não. É um c*** de cachorro de merda aí. Se pão de c*** comigo, não vai falar assim, ô palhaço. Ei, half-pon fighting on my undercar. Comigo não, maricão. Maricão é merda comigo, não vai dar uma olhada assim, ô maricão. É, é isso aí, vai te f***. Eu não entendo. O que você está falando? Shut up before I ankle-pick you. Anyways. Anyways. Caralho. 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 Eu não gosto do cara e não gosto do manager. Eu não gosto de pessoas falsas. Eu posso ler através de pessoas. Como eu disse, eu sou um bom juízo de carácter. Agora que nós temos essa coisa do jeito, eu disse a todos. Eu disse, não deixe ele ao lado de mim. Não deixe ele ao lado de mim. Não deixe ele ao lado de mim. Eu não gosto dele. Eu levou Kelvin Gastelum, e eu levou ele para o Big Bear Mountain, porque ele é mexicano. Eu levou um grande chance, porque eu permiti alguém em meu campo de outra equipe. Mas, instead de olhar, o que eu fiz é, eu olhei o carácter. Se esse cara vai correr miles com a noite e ir para a montanha e poder fazer essas coisas, é o carácter. É o que eu olhei. Eu posso ver com o carácter. E uma coisa que eu não sei. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu não sei o carácter. O que eu fiz lá em Big Bear Mountain, é incrível. E a razão por que eu estou com o carácter e tudo o carácter. É porque o carácter que eu fiz para o campo, eu fiz dois f****** trips. Eu fiz dois f****** trips. Eu fiz um estrangeiro de condicionamento, e coach Eddie Bravo, e o carácter que eu fiz. 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 Eu fiz um campo e eu fiz o campo. Eu fiz um campo que eu fiz um campo e eu fiz um campo. Eu colocamos todos os dois elitos. Então, eu não me importo quem é né para mim. Eu não me importo quem eu combi. Eu não me importo quem tem a próxima oportunidade para a quarterf Ribeira. Eu não me importo. O único que importa é que uma semana no dia com a UFC 216, entrei-me e o Kevin Lee, Eu vou estar no meu caminho para o Big 3, e eu disse isso desde o dia 1, e não estou mudando, meu irmão. Você não tem problema? Nunca, nunca. Eu não entendo. Esse cara é um cara de burro, sabe? Meu inglês é tão ruim, eu vou explicar para vocês, mas quando você vê uma pessoa em um lugar, você é muito bom comigo, mas é normal, tudo bem, e você vê me no próximo lugar, você é tão diferente, por que? Por que? Eu entendo, quando eu digo oi a ele hoje, quando eu digo oi, ele é muito, sabe? Sua energia é alta, é uma energia branca, sabe? Minha energia é alta toda a hora, toda a hora é muito boa, mas eu não entendo quando eu digo oi, ele é um cara diferente, eu não sei por por que. Ele disse que foi por Ali, que você tem que ser o manager, e ele não é um Ali fan. Mas isso não é meu problema, Ali é uma pessoa, Ali é meu manager, e eu sou um cara diferente, sabe? É uma coisa diferente, sabe? Mas você vê, ele é como eu disse, porque é Ali. Ali é uma coisa, eu tive uma relação diferente com ele antes, mas agora eu odeio esse cara, porque eu não gosto disso, isso é um cara diferente, sabe? Porque eu te disse, você é a mesma pessoa todo o tempo, eu sei, quando eu digo oi a ele hoje, eu digo oi, e ele é muito, sabe, muito sério. Eu digo, ok, ele perdeu peso, ele é muito concentrado, ele tem um foco na luta, na luta pessoal, no evento principal, é tudo bem, eu digo, ok. Mas quando eu estou aqui, eu falo com ele, eu penso que é um cara, e quando eu digo, eu digo, shut up, ele diz em espanhol, ele diz, cala até a boca. O que isso significa? É como um shut up, sabe? Como você diz, cala a boca em... O shut the mouth. O que você diz para ele? Eu digo muitas coisas em português, em espanhol, eu misturo tudo, sabe? Porque, mano, meu sangue, meu sangue... Eu acabo de terminar o meu treinamento agora, eu acabo de terminar o meu treinamento, eu vim aqui para... eu tenho uma boa energia para vir aqui, e esses caras que rompem tudo, mano, eu não gosto disso, mano. Eu sinto, eu sinto que quando eu tenho muita pessoa, eu sinto energia, eu acredito em muita energia. Sua energia é uma energia branca agora. É ok? Ele fica triste, ele fica triste. Eu não sei como explica... Você sabe? É uma energia baixa. Eu não sei, mano. É uma energia ruim. Uma energia ruim. Eu sinto uma energia ruim. Eu sinto aqui, mas a energia é tão ruim. Eu não gosto disso, mano, sabe? Eu sei que você estava cansado, mas um heavyweight não pode pegar uma lightweight. Não, não, não. Isso não é verdade, mano. Porque eu tenho peso. Só porque eu tenho peso, eu não digo nada. Isso é tudo. Isso não é verdade. Ele é uma lightweight e ele diz para todo mundo? Não. Isso não é verdade. Isso não é bom. Ele diz algo, eu apenas... Mas eu não digo, ah, eu tenho peso. Eu não digo nada porque eu tenho peso. Isso não é bom, mano. Eu não gosto disso. Mas agora... É rompendo minha energia. Você tem pressão em você. Mas ela é boa. Ela é boa, sabe? Eu não gosto disso, mano. Eu não gosto disso. Você tem pressão em você. Ela é boa, né? Ela é boa, né? Ela foi. Ela é boa. Eu não sei. Obrigado.